Música Santa Catarina vai ter mais recursos para realizar as obras necessárias para a população. A partir de agora, 25% das economias que a Assembleia Legislativa devolve ao governo serão aplicados em projetos indicados pelas bancadas regionais. A medida foi aprovada em Criciúma, na terceira etapa do programa Alesc Itinerante, que ainda vai passar por Lages e Chapecó. Música Música